Sucos Jandai é uma das marcas mais tradicionais de sucos do nosso país. Eduardo Figueiredo, diretor comercial. Como nós temos aí o portfólio cada vez mais com novidades que você sabe agregar, coisas do nosso país tropical com o gosto do brasileiro? A gente buscou, ao longo de nossa história, em 74 anos de existência, seguir a tendência do consumo, qual é o objetivo, o que o consumidor quer. O consumidor hoje já lê o rótulo, procura saber mais sobre os ingredientes que estão no produto. Então, em virtude disso, a empresa continua afirmando o DNA de inovação e empreendedora e nós estamos agora lançando no mercado aqui na feira a linha Coco Mais, que é a linha água de coco com toque de fruta, em três versões, limão, maracujá e tangerina. Produto altamente hidratante, refrescante, que vai com praticidade à casa do consumidor. Onde o consumidor pode consumir esse produto rico em vitamina C e potássio em qualquer hora, em qualquer lugar. Além desse produto, nós estamos também lançando na feira o caldo de cana na versão 1 litro, que é um produto inovador, único no país, na embalagem longa-vida Tetra Pak. Um produto riquíssimo em nutrientes, como potássio, como manganês, como produto que tem um valor agregado não só pela segurança alimentar que ele gera, como também pela praticidade. Nós temos também o lançamento da Sucos Jandaia aqui na Bade, que é o Sucos Premium, que você tem uma qualidade e um posicionamento acima no mercado. A preocupação da empresa também é criar uma possibilidade diversificada para o consumidor. O consumidor, algumas vezes, ele não pode ter um desembolso muito grande para poder inserir na sua cesta de consumo o suco. Então, a gente tem a linha dos néctares irregulares. Agora, aquele consumidor que busca um produto um pouco mais encorpado, um produto que realmente tem uma apresentação mais saborosa, um produto que tenha mais popa, a gente está lançando a linha Premium, em duas versões, que é o uva e o laranja. Esses dois sabores, por si só, já representam 45% do consumo do mercado brasileiro. Então, nós estamos apostando tanto na versão 200 ml como 1 litro. Ou seja, é mais um nicho de mercado que a empresa se propõe a atender. Eduardo, eu me lembro que desde criança, o Sucos Jandaia já estava na gôndola do supermercado. Vocês têm quantos anos foi seu avô que fundou? Conta um pouquinho da história. Então, a nossa empresa é desde 1941. O fundador foi meu bisavô, na verdade, aliado junto com o trabalho do meu avô. O meu pai, o filho primogênito, deu toda a continuidade. Nós somos uma empresa familiar. Hoje, na gestão, nós temos o presidente, que é meu pai, eu que fico na área comercial e o irmão que fica na área industrial. A nossa empresa atua em todo o mercado nacional. Nós temos duas plantas, duas unidades de fabriz, todas as duas localizadas no estado do Ceará. E também, além do mercado nacional, nós estamos no setor de exportação. Já exportamos para oito países no mundo inteiro, com uma tendência muito forte de crescimento nesse setor, em virtude do europeu e do americano estarem buscando cada vez mais os sabores brasileiros, das frutas brasileiras. Então, o mercado que nós estamos extremamente motivados em continuar crescendo, expondo em feiras internacionais, para expandir não só a marca, mas também o sabor do Brasil, o gosto do Brasil, mundo afora. Eduardo Figueiredo, diretor comercial da Suco Jandai, aqui no nosso especial da Abade. O endereço eletrônico está aparecendo aqui. Entre em contato, você que está em outro estado, em outra cidade, para saber mais informações de como ter esse produto inovador no seu estabelecimento. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Otávio, pela oportunidade e pela parceria. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.